E aí pessoal, tudo beleza? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Nameless Insano, ou apenas Nameless, pros mais chegados do canal. E bem, a maioria de vocês já devem estar acostumados com os vídeos de gameplays e tutoriais desse canal. Mas hoje, o vídeo vai ser bem diferente. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre como um jogo de terror mudou a minha vida. E esse jogo é nada mais, nada menos do que Five Nights at Freddy's. Bom, pra quem não sabe ou não conhece o jogo, Five Nights at Freddy's, ou abreviando FNAF, é um jogo de terror do gênero de Mascote Horror. Que pra quem não sabe, é o nome dado a uma categoria de jogo de terror barra horror, que envolve animais, pelúcias e bichos de estimação. O primeiro jogo foi lançado em dia 8 de agosto de 2014. Mano, que o Brasil chorou. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! E na data desse vídeo, o jogo está completando seu aniversário de 10 anos de FNAF. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre o jogo antes de falar como conheci e mudou a minha vida. Então, vamos falar sobre a gameplay. Em Five Nights at Freddy's, nós somos um guarda noturno que está trabalhando em uma pizzaria chamada Freddy Fazbear's Pizza. Uma pizzaria onde a atração do local é a temática de animatronics. Esses animatronics são robôs com aparências de animais que ficam tocando música, cantando, dançando, enquanto as pessoas comem suas pizzas. E as atrações principais dessa pizzaria são... Freddy Fazbear, o urso. Por questões de manutenção, esses animatronics ficam vagando de noite. E o nosso objetivo é sobreviver da meia-noite até as 6 da manhã por 5 noites, vigiando as portas da sua sala, as câmeras da pizzaria, evitar que acabe a energia do local e impedir que esses mesmos animatronics não entrem na sua sala e te matem. Mas por que esses animatronics que deveriam trazer alegria, diversão para as crianças fazem isso? Isso vocês já vão descobrir. A história de Five Nights at Freddy's Bom, o que irei falar pra vocês agora seria a história barra teoria baseada na época do jogo. Porque conforme o tempo foi passando, mais jogos foram lançados com vários segredos escondidos, livros e recentemente tivemos o filme de Five Nights at Freddy's. As informações que vou passar pra vocês agora, eu retirei de alguns canais do YouTube e um deles foi do canal do Renan Souzonis, mais conhecido como Who Station. Eu vou deixar o link do canal dele aqui e do vídeo na descrição. Mas voltando a foco, vamos para a história. A história conta em recorte de jornais que você pode encontrar nas câmeras do jogo, onde diz que um homem, que provavelmente seria um funcionário ou ex-funcionário do restaurante, atraiu cinco crianças para uma sala que não era aberta ao público. O homem parece que havia sido pego pelas câmeras, mas os corpos das crianças nunca foram encontrados. E a partir desse evento, a inspeção sanitária ameaçou fechar o restaurante, pois os animatronics começaram a mostrar um cheiro muito ruim e que das suas bocas e olhos estavam saindo gosma e sangue. Depois disso, havia a teoria de que os corpos das crianças teriam sido escondidos dentro dos animatronics. E isso até faria sentido, mas que na verdade seria que os seus espíritos controlam os animatronics, fazendo com que eles tentem te atacar durante a noite. Pois afinal de contas, agora você é um funcionário do restaurante. E isso pode ter deixado as crianças talvez traumatizadas. E se você prestou bastante atenção nesse vídeo, vocês devem estar se perguntando Peraí Enemless, como que desapareceram cinco crianças? Se nós só temos quatro animatronics, onde está essa quinta criança? O quinto animatronic, Golden Freddy Existe um quinto animatronic que é muito pior e muito mais assustador que todos os outros. E esse animatronic é conhecido como Golden Freddy. O Golden Freddy tem as mesmas características que o Freddy Fazbear. O que o torna especial é a sua pele dourada e o seu olhar é muito mais aterrorizante, além de ser vazio, como se não tivesse ninguém dentro daquele traje. E não é só por isso que o torna especial. Na câmera da sua porta esquerda, existe um pôster do Freddy que raramente pode mudar para um Freddy retorcendo a boca. E esse pôster pode mudar para o rosto do Golden Freddy. Se isso acontecer, então se prepare. Porque enquanto os outros animatronics não conseguem entrar na sua sala, se elas estiverem com as portas fechadas, o Golden Freddy pode aparecer na sua sala, não interessa se estiverem fechadas ou não. Ele simplesmente se teletransporta. Ele tem a habilidade de causar alucinações no personagem, fazendo com que ele veja os outros animatronics numa aparência mais sinistra e a sua frase que diz It's me. E até a sua forma de atacar é diferente, pois caso você morra por algum outro animatronic, irá aparecer uma tela de game over normal até. Mas quando o Golden Freddy ataca, isso acontece. Essa é a história do primeiro jogo, de crianças que foram mortas e suas almas agora habitam os animatronics em busca de vingança contra aqueles que lhe fez mal. Antes de eu começar a falar do jogo, como eu conheci e tals, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao cara do telefone. Que basicamente, no começo de cada noite, você irá escutar umas fitas de um homem que te dará as boas-vindas. Durante cada noite, ele contará um pouco sobre o lugar, os animatronics, um pouco da sua experiência, e ele sempre irá dizer a sua frase que diz Sorria, você é a cara da Freddy Fazbear's Pizza. Mas, por ironia do destino, quando você chegar na noite 4, você irá escutar a penúltima fita do cara do telefone. E essa fita, o que nos dá a entender, é que ele foi morto pelos 5 animatronics. Eu meio que tô feliz de ter gravado as mensagens pra você. Bom, quando eu gravei. Ali atrás, sabe? Ah, não. Infelizmente, não temos muitas informações sobre esse cara do telefone, pelo menos não até os dias de hoje. E, bom, já falei sobre o jogo, já falei como ele funciona, a sua história baseada na época, então é hora de contar a minha história com esse jogo sensacional. O ano era 2014, quando eu tinha exatos 10 anos, bem mais novo do que eu tô hoje. Eu era um moleque meio atrapalhado, mas que fazia o certo sempre. Eu estudava como um bom CDF, mas que também fazia minhas travessuras. E nessa época, como eu não tinha um celular e nem um computador, eu não tinha tantas informações sobre jogos de luta, RPG e tal. Tudo que eu tinha, era um fliperama pra me divertir, perto de casa. E eu jogava vários jogos, como Street Fighter, Metal Slug, Cadillac, Bomberman, um pouco de Pokémon e, principalmente, The King of Fighters. Depois que FNAF foi lançado, eu não tinha ideia do que era esse jogo e nem sabia que ele existia. Só foi um ano depois, mas especificamente depois de lançar FNAF 2, a chegada do Five Nights at Freddy's 3. Um amigo que eu costumava conversar, começou a chamar minha atenção pra me mostrar esse jogo e tal. Eu conheci o jogo através do FNAF 2 e depois que eu fui jogar o primeiro, cara, simplesmente foi muito legal. Foi muito bom, porque eu não costumava jogar jogos de terror. Eu cheguei a jogar jogos de survival horror, como Resident Evil, mas não era um jogo de terror. Five Nights at Freddy's foi o primeiro jogo de terror que eu joguei em toda a minha vida e guardo até hoje. O tempo foi passando e eu não parava de assistir as animações de Five Nights at Freddy's, escutando músicas do jogo e à espera do terceiro. Tudo isso no meu novo celular que eu havia ganhado da minha mãe. Eu não era muito de conversar com ninguém, apenas vivia no meu canto, estudando e jogando quando eu tinha a oportunidade. Até porque eu não sabia puxar assunto e toda vez que eu tentava puxar algum assunto, eu me envolvia em algum jogo no meio. Ou então o próprio Five Nights at Freddy's, mas as pessoas não conheciam e eu ficava meio chateado com isso. Porque é um assunto que praticamente toda vez que eu tentava falar, eu morri o assunto. Mas foi a partir de 2015 que começou a mudar as coisas. Em 2015, tivemos Five Nights at Freddy's 3 e Undertale, que é um outro jogo muito bom, por sinal. Com diferentes finais e caminhos que podem ser alterados conforme você agia no jogo. Mas foi então um dia que, durante o intervalo, eu conheci um cara que tava jogando Five Nights at Freddy's 2. E eu realmente fiquei feliz, pois eu realmente não conhecia ninguém da minha sala ou da escola que jogava esse jogo. Então foi na hora que eu pensei. Fui lá, perguntei pra ele se era Five Nights at Freddy's 2 que ele tava jogando. E ele respondeu que sim. E bem, depois desse dia começou uma amizade, envolvendo Five Nights at Freddy's e outros jogos. Calma aí, pra tomar uma desgraça. Esse dia foi praticamente um dia muito especial pra mim, porque foi ali que eu comecei a fazer mais amizades, conhecendo outros jogos e fazendo mais amizades ainda. Por conta de Five Nights at Freddy's. Rapaz, ele tá sem zap. Mas lembrem-se, o verdadeiro Five Nights at Freddy's são os amigos que fizemos pelo caminho. Bom galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu poderia falar sobre a história completa de Five Nights at Freddy's, porém isso eu vou deixar para o canal do Cory. Já que, conforme o tempo foi passando, vários jogos iam sendo criados, livros foram lançados, segredos escondidos e a história de Five Nights at Freddy's começou a virar uma bagunça total. Então, se você tem curiosidade sobre a história completa de FNAF, passa no canal do Cory, que ele fez um documentário de 3 horas contando a história de FNAF. Desde os jogos e os livros como Fazbear Frights e Tales from the Pizza Plex. E até mesmo o filme de Five Nights at Freddy's. O link do canal dele e do vídeo do documentário estará aqui na descrição junto com o do Renan Souzonis. Mas, se vocês quiserem, eu posso trazer a história dos outros jogos de Five Nights at Freddy's, porém, baseados na época de lançamento e com as informações que tínhamos na época. É só deixar aí nos comentários as suas ideias e sugestões. E, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer também ao Virgil, que é o editor desse canal, e quem fez a Thumbnail. Cara, você é fera demais, mano. Se você chegou até o final, eu quero dizer muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixe o seu like para manter esse canal ativo. Se você é novo, se inscreva no canal para me ajudar a chegar nos 2 mil inscritos. Compartilhe com seus amigos que também tem alguma história com esse jogo. E deixem nos comentários alguma sugestão de jogo que talvez eu poderia trazer para vocês aqui no canal. Como Hollow Knight, que eu estou fazendo lives. Celeste, Undertale, Band, e até mesmo o próprio Paytime, e entre outros. Fiquem à vontade para sugerir ideias aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram até o final do vídeo. E até a próxima. Fui!